Oi, libretos! Que legal que você está por aqui para aprender o sinal de legal. Então, olha só, o sinal de legal nós vamos fazer assim, essa posição da mão e nós vamos tocar aqui a lateral do nosso queixo, tá? Então, é a configuração de mão em quatro, raspando aqui, ó, o nosso queixo. Legal, legal. O legal desse sinal é que a nossa expressão facial vai indicar tudo o que a gente está querendo expressar com esse legal. Então, se for algo muito legal, que você realmente gostou, legal a expressão facial empolgada aí também, ó, legal. E se for, tipo, aí você está falando meio que debochando, ah, legal, né? Ah, legal, legal. A sua expressão facial que vai indicar tudo aí. Então, legal. Agora, para a gente entender mais ainda esse sinal, vamos colocar aqui em uma frase, por um exemplo, a minha professora é legal. A minha professora é legal. Então, olha só, professora, sinal de mulher, sinal de professora. Professora, minha, legal, ela é muito legal. E você, você também acha ela legal? E aí, olha só, as suas expressões faciais perguntando, afirmando, legal, né? Então, se você gostou de aprender mais um pouquinho de Libras aqui, mais essa dica, clica no link que eu vou deixar aqui abaixo, se inscreve, se cadastra para você receber muitos conteúdos práticos de Libras exclusivos.